Como vocês podem ver aqui, nós continuamos com os mesmos motores, tá certo? Esses motores aqui são o motor 2008 de 1180kV, tá bom? Esses motores são motores brushless. Aqui, pessoal, eu vou ser bem franco, tá pessoal? Muito franco mesmo, nas minhas ponderações. Esse motorzinho aqui, eu não sei se dá pra ver aí, mas as bobinas continuam as mesmas, né? O enrolamento aqui das bobinas, não sei se dá pra ver aí, mas continua a mesma qualidade, a qualidade sim, vamos dizer assim, mediana, tá? Da bobina do FIMU X8 2018, tá certo? Eu achei que isso poderia dar uma incrementada pra deixar o enrolamento melhores. O enrolamento da bobina com maior qualidade diminui a probabilidade de... Assim, aumenta a vida útil da bobina, do motor, tá certo? Mas não, continua a mesma coisa, tá certo? O sistema de colocar e retirar as hélices continua exatamente a mesma coisa. Essa aqui é a hélice do FIMU X8, a mesma hélice, com aquela mesma... Não sei se vocês se lembram, mas um dia eu comentei com a mesma tensão em relação aí ao material, né? O que é bom, pessoal? Às vezes, hélices muito... Como eu posso dizer? Hélices que ficam flexionando demais, dão muito flutter na hélice, tá? E estão falando de um drone aí de 700 e cacetada aí de peso de decolagem. Às vezes, a hélice é muito flexível demais, acaba diminuindo a qualidade aí e o desempenho de voo, tá certo? Então, ó... Mesmo sistema de introdução aqui no motor. Colocou, girou. Mesma coisa, tá? Acompanha lá o vídeo anterior que vocês verão que o sistema é o mesmo, tá certo? Essas hélices aqui, inclusive, ela é de 8,5 polegadas de tamanho e 3,3 polegadas de pitch, tá certo? Vamos seguir, então, aqui, agora, descendo aqui pro corpo. Então, pessoal, o peso do drone é 765 gramas, tá? Contra 790 gramas do modelo anterior. Como é que eles chegaram a esse peso, essa redução de 25 gramas do peso do filme X8 2020 para o 2019? Ou melhor, de 2018. Eles fizeram alterações aí, que eu vou colocar, inclusive, na tela, pessoal, no circuito integrado, né? Na placa, né? A placa lá, a mainboard lá, né? Que o pessoal fala que é a placa que está aqui dentro do drone, tá certo? Essa placa, ela é mais, digamos assim, mais enxuta, menor, né? Ou melhor, mais de um outro material, né? Permite a redução de peso. Foi retirado alguns componentes do filme X8 2020 em relação ao 2018, tá certo? Um desses componentes que gerou muita discussão, Muita discussão, eu estou falando assim, muita discussão é verdade, tá, pessoal? Nos fóruns que eu participo aqui, nos grupos do Facebook, exclusivo de filme X8 lá da gringa, né? Dos coleguinhas grinhos, é o seguinte, pessoal. Uma coisa que, inclusive, eu também não gostei, tá certo? O que que é? A FIMI resolveu para reduzir, uma das coisas que ela fez para poder reduzir o peso mágico de decolagem, Além da placa, foi a retirada do fã, tá? Aqui dentro, se vocês... Essa região aqui que vocês estão vendo aqui, pessoal, Vem um motor, um fã, parecido com um fã de um cooler, Do sistema de cooler de um computador, tá? Vem um fãzinho aqui, tá? O que que esse fã faz? Ele pega o ar quente dentro aqui do drone e joga para fora, E não o contrário, ele não pega o ar de fora e joga para dentro do drone, não. Ele pega o ar frio, o ar quente que está aquecido, porque o material é que esquenta e tal, né? Ele pega esse ar quente e joga para fora através dessas aletas. O FIMI X8 2020 não tem esse fã, tá? E o que que isso vai implicar na qualidade do meu voo? Na qualidade do voo, ele vai fazer o que? Ele vai aumentar o tempo de voo, né? Você retirando esse fã, ele aumenta o tempo de voo, tá? Porque você reduz o peso. Ele aumenta o tempo de voo, já já a gente vai falar, né? Que eu vou falar agora, né? O tempo de voo dele era de 33 minutos. Isso é o tempo teórico, tá, pessoal? A gente sabe que não é isso, tá? 33 minutos para 35 minutos. Houve um incremento de 2 minutos. Então, pessoal, esses 2 minutos, ele é importante. Só que eles fizeram isso através desses negócios, né? Por exemplo, reduziram a... Trocaram a placa, né? Que vocês estão vendo... Vocês viram aí as imagens da placa. E tiraram o fã, tá certo? E por que que eu não acho importante... Eu acho que não é muito bom? Porque é o seguinte, pessoal. Se você mora num lugar frio, vamos supor que você mora aí no sul, pode ser que você não tenha tanta necessidade de usar o fã. Mas, de repente, você voar no Nordeste, né? Você é aí do Nordeste, ele... Tudo bem, a fêmea garante que ele não vai sobreaquecer. Mas acho que não custaria nada ter a droga do fã, né? Não acho que não... Eu, particularmente, preferia ele continuar com 33 minutos, mas ter o fã do que não ter. O que que a gente vê na internet é que o pessoal acaba, pessoal, fazendo uma... Eles compram na internet um fã pra FIMI X8 e instalam eles. Porque eles deixaram o conector ainda no... Aqui, disponível. Se você conectar esse conector na placa, o fã vai funcionar. Entenderam? Opa! Entenderam, pessoal? Então, é... Mas a FIMI mesmo garante, ou mandei um e-mail pra FIMI, eles garantem que foram feitos inúmeros testes e provaram que não é necessário mais o uso do fã. Tá certo? Mas se, de repente, você for levar o seu FIMI, por exemplo, pra voar, sei lá, em Dubai? Será que não é? Não é com a temperatura lá alta pra caramba? Será que não vai precisar? Né? Então, nesse ponto assim, eu acho que foi uma economia não muito inteligente. Tá certo? Eu acho que poderia estar ter, sim, vindo com o fãzinho bonitinho. Tá bom? Lembrando que o range de temperatura de operação do drone é de 0 graus até 40 graus. Tá? Lembrando. Qualquer cidade aí do Nordeste, muitas cidades do Nordeste, por exemplo, chega a 40, 42. Cuiabá, né? Uma vez eu pousei em Cuiabá, no termômetro da aeronave, tava cruzando 48 graus na pista. Né? Então, pessoal. Enfim. Mas, assim, eu não vi... Ah, já fui em dias quentes aqui, não vi nenhuma alteração, tá? Mas, fica esse adendo aí pra vocês, tá? Esse tempo máximo de tempo de voo, né? Do filme X-8, ele ocorre, né? Que é de 35 minutos, utilizando aí os parâmetros da própria fabricante, é com o tempo, ou melhor, com o vento constante, ou melhor, a velocidade constante de 8 metros por segundo, que consta aqui no manual do filme X-8, tá certo? Aliás, em relação à operação, já que estamos falando de operação, a velocidade máxima aqui do filme X-8 é de 64 km por hora, tá? Em torno aí de 18 km, ou melhor, 18 metros por segundo, tá bom? Beleza? E ascensão e a descensão do drone, ou seja, a velocidade subida e descida, continuam as mesmas, 18 e 14 km por hora, respectivamente. Beleza? Outra coisa em relação à operação é o Optical Flow. Se você olhar aqui na parte inferior do drone, nós temos aqui o sistema óptico, né? Que é esse sistema de infrassom, né? O ultrassom, né? Infrassom, sei lá. E essa camerazinha, tá? Então você tem uma câmera, essa câmera você não consegue acessar essa câmera, você não vê imagens através dessa câmera, apenas da câmera frontal, tá? Essa câmera ajuda apenas a ajudar ali o posicionamento do drone aonde ele está sobrevoando. Lógico, tem que ter uma... A superfície não pode ser lisa, né? Porque se ela for lisa, ele não acaba funcionando muito bem, porque ele não consegue diferenciar os pontos, né? Os locais que ele deve manter o hovering, né? Manter a posição, tá? Esse posicionamento aqui, agora, ele é de 30 metros, segundo a FIMI. Eu ainda não fiz o teste, mas eu vou fazer, tá? Um dia eu vou fazer dentro de um hangar. Esse posicionamento aqui aumentou para 30 metros, ou seja, se você está dentro, por exemplo, de um hangar, de uma loja, de algum lugar assim fechado, a FIMI diz que ele chega a ficar até 30 metros de altura numa altitude constante, tá bom? Ou seja, mesmo sem GPS, ele se mantém ali num lugarzinho ali paradinho, tá certo?